Oi gente! No vídeo de hoje eu vou usar Scala pela primeira vez. Vocês acreditam nisso? Na verdade, na verdade, eu não posso dizer que é a primeira vez. Porque ontem eu usei esse produto aqui só pra fazer um teste pra eu conseguir sentir, né? Sei lá, se ele era mais concentrado, se ele era mais leve. Só pra eu não errar muito na quantidade de produto a hora que eu fosse fazer a finalização hoje. Mas não foi nada assim que eu pudesse perceber exatamente como é o produto. Foi só um testezinho assim, pré-gravação. Que eu sempre gosto de fazer pra realmente conseguir fazer uma finalização legal aqui pra vocês. O produto da Scala que eu vou testar aqui junto com vocês hoje é o Tchan 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 Divino Potão. Gente, eu recebi tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto comentário de vocês pedindo pra eu testar o Divino Potão. Que eu falei, não gente, eu tenho que trazer. Então, se você aí gosta de vídeos assim, testando produtos, fazendo finalizações, clica aqui no gostei. E me conta aqui nos comentários quais os próximos vídeos que você quer ver por aqui. E bora lá! Então, vamos lá. Esse daqui é o Divino Potão da Scala. Como eu falei com vocês, é a primeira vez que eu vou estar usando um produto da Scala, né? Assim, porque desde que eu comecei a minha transição capilar, eu não lembro de usar produtos da Scala. Eu usei vários produtos baratinhos, casulão, como eu já comentei com vocês. Mas Scala eu não tinha usado. Eu tava até conversando com a minha mãe quando ela foi procurar esse produto aqui pra mim. Ela falou que usava muito o creme coquetel de frutas quando ela era mais nova. Ela falou que foi um dos primeiros cremes da Scala. E realmente, eu lembro de ver, assim, que o coquetel de frutas foi um dos primeiros produtos que a Scala lançou, assim, no mercado. Então, se vocês quiserem, eu posso testar aqui depois também. Mas minha mãe falou que o cabelo dela ficava super brilhoso, não sei o quê. Que ela gostava, assim, na época que ela usava. Então, eu realmente tô conhecendo agora, né, assim, de tanto ver vocês pedindo e de tanto ver outras meninas testando também, eu fiquei muito curiosa. Porque realmente são produtos baratos e muita gente gosta, né, diz que o resultado fica legal no cabelo. Então, eu quero muito testar. Se você ainda não viu o vídeo de finalização testando casulão, testando seda barraíza, eu vou deixando aqui nos cards pra vocês. Então, vamos lá. Esse é o Scala Divino Potão. Aqui na embalagem diz que é um creme 2 em 1. Creme pra pentear e creme hidratante, ou seja, se você quiser usar como uma máscara, usar como base pra receitinhas caseiras, também pode. Eu acho isso muito legal, né, porque é um produto que serve pra várias coisas e isso daí facilita muito, né. Ele tem óleos, queratina e colágeno vegetal. Promete hidratação, brilho e antifreeze. Para cabelos em transição, crespos e cacheados. Ele é liberado, esse daqui é de 1kg, então vem bastante produto. Engraçado aqui, ó, diz que ele é 2 em 1, creme pra pentear e creme hidratante. Aí aqui atrás diz que você pode usar também como co-wash. A nossa fórmula possui agentes emolientes que são capazes de promover limpeza aos fios. Aí aqui tem algumas formas de usar, dá a dica de algumas texturizações que você pode usar, né, que é um produto também indicado pra transição capilar. Os óleos que tem nele é o óleo de rícino, óleo de argam, queratina vegetal, colágeno vegetal. E aqui na descrição dele diz o seguinte. Sabe aquele produto que você vai querer usar mesmo se o seu cabelo estiver maravilhoso? É esse, afinal, ele é divino. O Divino Potão foi formulado especialmente para quem está passando pelo processo de transição capilar. Só um produto divino pra entender e ajudar você que está com as duas texturas. Esse potão elimina o frizz, hidrata, dá vida aos fios opacos, volume na medida certa e modela os cachos de maneiras suaves sem deixar resíduos. Promete muita coisa, hein? Sua fórmula é livre de sulfatos, parabéns, silicone, espetrolato e óleo mineral. Enfim, vamos lá que eu já fiquei curiosa. Ah, aqui ó, ele tá bem cheio ainda. Como eu falei com vocês, ontem eu testei assim só um pouquinho. Porque às vezes quando a gente pega um produto pela primeira vez, a gente não tem muita noção de como que ele é. Se ele é concentrado, se ele é mais leve, ele é pesado, se dá mais certo com mais água, menos água, enfim. Então se eu testo aqui de cara com vocês, eu posso errar muito na quantidade de água ou na quantidade de produto. E aí isso pode acabar atrapalhando na performance do produto, né? Pra eu poder realmente falar pra vocês se eu gostei ou não. Então ontem eu testei assim de forma bem de boa no meu cabelo, mas eu senti que ele é um produto mais leve. Então eu percebi que eu posso pegar uma quantidade boa, assim. Não é aquele produto que você pega um pouquinho. Dá pra usar uma quantidade maior só. Como vocês podem perceber, ele não tem dificuldade de sair do pote, ó. Quando você pega assim com a mão, ele fica uma textura até densa. Mas quando você vai virar do pote, ele vira com facilidade. Uma coisa que eu reparei ontem quando eu usei, é que é um cheiro muito suave. Não é aquele produto que tem um cheiro muito forte. Pelo menos eu percebi isso, né? Eu senti assim. Então pra quem gosta de produtos com cheirinho mais suave, eu achei esse aqui bem de boa. Aí, deixa eu soltar aqui o meu cabelo. Ele já tá de úmido pra seco. Porque eu fiquei muito tempo aqui com a toalha na cabeça. Aí o cabelo já secou bastante. Vou fazer uma finalização, assim, normal, mecha por mecha. Vou começar aqui pegando o creme, aplicando na mecha, espalhando bem. Vou borrifar um pouquinho de água. Quando a gente aplica água, o creme acaba rendendo mais, né? A mecha começa a ficar branca, né? Faz tipo essas espuminhas, assim. Aí eu gosto de tirar o excesso e colocar na outra mecha. E ultimamente, eu tô gostando de usar mais água pra finalizar. Eu sinto que às vezes, quando a gente usa muito produto e pouca água, o cabelo fica mais opaco depois. Comecem a reparar isso no cabelo de vocês. Claro que cada creme, né? Cada produto é um produto. Cada cabelo é um cabelo. Mas dependendo do produto, se eu não aplico muita água, o cabelo fica mais opaco. Então eu não tô gostando de finalizar com o cabelo muito seco, sabe? Ah, lembrando que esse creme custou R$7,95. Me conta aí, quanto que custa o creme da Scala na sua cidade? Ou, sei lá, no site que você costuma comprar? Porque eu sei que muda bastante, né? Mas na média, eu acho que é isso mesmo. Então, é um creme barato, né? Vamos ver se vai valer a pena. No final, eu conto pra vocês se eu achei que o custo-benefício dele é bom mesmo. Porque às vezes, a gente acha que só porque um produto é barato e é grande, ele vale a pena, né? Mas nem sempre. Então, sei lá, se o produto não for concentrado, às vezes você vai gastar mais produto do que você imagina. E vai acabar saindo mais caro do que um produto que é mais concentrado. Então, no final, eu vou ver se vale a pena, se realmente acaba saindo barato, né? Prontinho, gente. Gente, apliquei o creme, mexa por mexa. Bem detalhadinho pra ter certeza que todo o cabelo recebeu o produto. E agora, eu vou esperar o cabelo secar e já volto pra contar pra vocês o que que eu achei. Voltei. Gente, meu cabelo já tá praticamente todo seco. Ele tá mais úmido, assim, na raiz. Tipo, mais assim por dentro, sabe? Onde é mais difícil de secar. Mas mesmo depois que terminar de secar aqui, não vai mudar muita coisa. Então, ele tá bem encolhidinho, como é o de costume. E o cabelo ficou com um efeito durinho, sabe? Em algumas mechas. Então, eu vou amassar aqui com as mãos, só pra quebrar um pouco mais desse efeito. Pronto, gente. Amassei aqui. E ele tá muito encolhidinho, como vocês podem ver, ó. Ficou muito definido. Daqui a pouco eu vou secar com o secador, dar aquela desencolhida. Mas eu quis mostrar ele, assim, pra vocês desse jeito. Porque dá pra perceber melhor, né? O resultado do creme sem desencolher o cabelo e tudo mais. Até mesmo porque tem meninas que não usam secador. Então, fica melhor pra vocês verem, né? O que que eu achei, assim? Eu sinto que o cabelo define muito. Ele é um creme que define demais, assim. Pra quem tá em transição, eu acho que é uma boa. Porque eu senti que ele é um creme que modela o cabelo, assim. Ele é um creme que, apesar de ter essa textura mais leve, né? Eu sinto que ele é um creme que segura o cabelo, sabe? Mas eu achei que ainda deixou a desejar nesse ponto do toque, sabe? Eu gosto do creme que deixa o meu cabelo bem macio. Que você sente que o cabelo tá bem tratado. Então, eu acho que esse não é o creme que mais tratou o meu cabelo. Apesar da definição. Talvez seja porque não tenho muito óleo, não sei. Porque parece que quando tem mais óleo, o cabelo dá uma malemolência a mais. Mas na questão da definição, de realmente modelar o cabelo, não deixou a desejar. Eu achei que definiu muito. Então, talvez eu pegue um óleo vegetal, aplique antes, quando eu for usar esse creme. Pra dar um up a mais aí, sabe? Eu vou secar com o secador, dar aquela desencolhida que eu gosto. E eu volto pra contar pra vocês o que eu achei. Se realmente vale a pena ou não. Se pelo preço, o custo-benefício é bom ou não. Enfim, eu volto e conto aí pra vocês, de fato, o que eu achei. Já volto. Tcharam! Olha só esse cabelo com volume. Eu realmente aplicaria um óleo antes ou agora mesmo, porque eu sinto que o cabelo tá com essa falta de maciez, assim, de malemolência. Então, eu poderia dizer que pra mim, ele é um creme que define, que modela, que ativa a definição do cabelo. Mas que não... parece que não trata tão profundamente o fio. Tanto que o meu cabelo tá dando uma travadinha, assim. Mas, 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 ele é um creme que custou R$7,95. Então, não dá pra você esperar uma composição, tipo, uau, né? Uma composição super, hiper, mega concentrada que vai tratar o fio. Não, porque é um creme barato. Então, eu acho que pelo preço, vale a pena, sabe? É um creme que define. Então, se você puder investir, sei lá, num óleo vegetal, assim, bem legal pra você passar antes. Ou num olhinho que você pode passar depois pra dar um brilho, uma maciez a mais. Perfeito, sabe? Acho que é o combo perfeito. É bom analisar isso pra você ver se vai valer a pena pra você. Porque, às vezes, o creme de pentear é barato, mas não vai render tanto. Então, você tem que ver isso também, sabe? Mas, no geral, eu achei que valeu a pena. Gostei bastante do cheiro. Então, pra mim, ele ganhou do casulão nesse ponto aí. Eu senti que ele é bem parecido, assim, com o casulão. Me conta aí nos comentários também o que vocês acham desse creme de pentear. Se vocês já usaram, se vocês usam. Se vocês acham que vale a pena ou não. Me conta aí aqui nos comentários que eu quero saber. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!